Olá, meu nome é Frank Alarcon e eu sou biólogo há pelo menos 25 anos. Chegou ao meu conhecimento o triste caso da ursa parda marcha, mantida hoje em cativeiro no zoológico de Teresina, região nordeste do Brasil. Ao que me consta, este animal, hoje com 26 anos, foi resgatado há 6 anos de um circo no Belém do Pará, onde passou parte substancial da sua vida, trancafiada em uma jaula de 2 metros quadrados. Hoje, este animal encontra-se em um recinto de maiores dimensões, porém, totalmente inadequado ainda às suas necessidades tanto biológicas como psíquicas. É amplamente sabido pela literatura científica que animais dessa espécie, ursos pardos, ursos árctos, nas suas mais diversas subespécies, dependem de uma dieta altamente diversificada e que também é dependente das condições climáticas em que residem. Este animal, eminentemente oriundo da região norte do planeta, habita regiões com precipitação de neve bastante significativa, umidade alta e baixas temperaturas, o que, claro, não é o caso de uma Teresina que tem a temperatura de 39 graus à sombra. Tudo isso fica ainda mais complicado quando descobrimos que essa ursa, ela é submetida a uma dieta que tem na sua composição, como principal componente de proteína animal, ração de cachorro. Estes animais, os ursos pardos, têm uma dieta que se ampara numa grande variedade de frutas, raízes, bulbos, folhagens e no tocante à proteína animal, há uma grande variedade de insetos, peixes, predominantemente salmão, e no caso de carne, carne de mamíferos, pertencente a ungulados. A dieta desses animais também varia ao longo do ano, uma vez que esses animais têm hábitos hibernantes, o que significa dizer que durante o outono, período anterior à hibernação, esses animais têm uma dieta alimentar que tem como função constituir uma reserva lipídica necessária a esse período de baixa atividade, logo, muito diferente da alimentação que ela tem ao longo do ano. Animais ursos pardos em cativeiro têm uma alimentação que vai no extremo oposto àquela de uma apresentação de ração de cachorro como seu elemento principal. O amplo fornecimento de cenoura, alfafa, blueberries e outros alimentos são fundamentais à biologia desses animais, os quais, pesando muito mais de 200 quilos, não podem ter a sua alimentação fundamentada em proteína animal, principalmente ração de cachorro. A bem da verdade, a literatura científica mostra que ursos, quanto mais ao norte do planeta, tendem a ser mais carnívoros, ao passo que ursos pardos, que evidentemente não se equivalem em termos estritos aos ursos polares, têm sua dieta mais diversificada, composta de frutas diversas e carnes variadas, mas em pequenas porcentagens. Porcentagens essas que orbitam entre 2% a 21% da sua dieta alimentar. Portanto, o meu parecer muito sucinto sobre a questão da ursa marcha, que com certeza está submetida a um regime de grande ultraje às suas condições biológicas e psíquicas, é que este animal não pode, não deve, habitar uma região como Teresina, no nordeste do país, cuja temperatura de 40 graus é a regra e não a exceção. Esses animais, de grande massa muscular, de porte físico exacerbado e com grande pelagem, não podem ter uma vida minimamente digna quando são submetidos a uma dieta de ração de cachorro ou sabe-se lá o que mais. Espero com isso ter dado uma pequena contribuição sobre o caso da ursa marcha e não teria dúvidas em dizer que outros animais nesse mesmo recinto podem estar encontrando-se em condições absolutamente ultrajantes e contrários à sua integridade física e psíquica. Afinal, estamos falando de Teresina, o nordeste do país. Um grande abraço a todos vocês.